Olá, sejam bem-vindos a mais um Pei Responde! Pei! Essa é a edição em especial de Carnaval e Senhor dos Anéis. Primeira pergunta do Victor GGC. Só quero saber se a composição do montanha é viável no meta atual, mas nunca me respondem. Victor, a gente vai te responder agora, tá tudo bem. É viável? Qual que é a compa do montanha? Fulca Lodzakuit. Qual que é a compa mesmo? Tuit Lharva? Oriana? Malfaite? Malfaite? Tuit. Leona? Leona, é. Os jogadores do Champions a gente já tem. Malfaite, Tuit. Eu acho que é, tipo, falando sério agora, eu acho que é muito fraco no começo do jogo. Tipo, no tempo antes de você jogar, Jarvan é um jogo meio fraco também. Não sei se seria muito viável hoje em dia. Dá pra usar assim, cara, que só tá trolando. É, nem acho que o cara quer jogar de Udir aí. Vai sair de árvore. O Jarvan cria parede e não é forte. Basta a parede e dá knock-up. O Udir é que é forte. Pergunta pra todos do Ponter Herbert. Já é bem claro que a Pain não tem ido bem no hashtag CBLOL. Os treinos estão saindo bem? O time está conseguindo se coordenar nos treinos ou a sinergia não está encaixando em lugar nenhum? Cara, acho que a gente está, principalmente na última semana, a gente se encaixou muito bem nos treinos. Acho que a gente ainda não conseguiu demonstrar no CBLOL por algum motivo. Mas acho que a gente juntei pra cá e ele já está encaixado na sinergia. Acho que antes não estava nas melhores, pra ser sincero. Mas agora acho que a gente deu uma encaixada, mas a gente ainda não conseguiu mostrar no CBLOL, infelizmente. Pergunta então pro robô do Hiroki Kiyoshiro. Não, Hiroki Yoshiro. Como é uma lane contra o Gragas Top e o que é bom contra? Nessa última partida você jogou de Rumble. O que torna ele um pick jogável contra o Gragas Top? Cara, o Gragas é um campeão que tem muito sustain e ele é muito forte de weak side, porque é muito difícil você punir ele. Ele tem skip, é difícil... ele não gasta mana basicamente, é o QW pra ficar se curando. Então ele fica muito tempo na lane. Eu particularmente gosto de ou campeões tank em geral, acho que se encaixam bem contra ele. Ou algum campeão que tenha algum tipo de escudo, como o Rumble, que consiga tankar o barril dele e tankar e... Sei lá, se eu quiser puxar e dar recal, eu dou recal pra ficar bem também, então eu prefiro campeões nesse estilo assim. Gragas é um clássico exemplo de campeão que foi bufado, 30 pets seguidos e do nada... Pareceu roubado e nem nasceu. Pergunta pra todos da Lux Star Guardian. Qual a melhor parte de fazer parte da Pain e quanto a cobrança de ser parte do time influencia pra vocês? A melhor parte são os likes. Ai tinha, essa é pra tu. Cara, a cobrança eu acho que mais inspira a gente a melhorar do que atrapalhar de uma forma. Porque mesmo assim se cobra pra caramba já, então é algo normal. Acho que um cenário competitivo, ter cobrança ou se eles cobrar é algo natural. E cara, fazer parte da Pain é... Eu acho que é o sonho de quase todos os jogadores. É uma organização foda, com uma torcida foda. Eu acho que todo mundo queria estar ali no meio. Então, é isso. Pergunta pro Carioca então, do Viniman... Viniman? Por que que você acha que o Nunu com seu potencial de clear somado com potencial de gank não aparece no CBLOL? Cara, pior que eu acho o Nunu campeão bom, mas acho que não tem jogadores de Nunu no CBLOL. E por isso que ele não aparece. Mas acho que dá pra jogar com ele nesse meta. Eu acho que o competitivo tomaria gank nível 2 todo jogo. Tem só linha de neve quebrado. É só esquecer, esquecer... Eu seria um deles. É só esquecer um pouquinho e o Nunu vai estar lá. Pergunta do Pedro282. Pra todo mundo. Durante o draft, quando viram o Skarner e Thresh, vocês pensaram na interação entre eles ou foram pegos de surpresa igual todo mundo? E caso não tivessem locado o bot dele, qual resposta poderiam trazer contra esse combo? Eu só percebi na hora que eles fizeram, né? Eu também. Na hora que eles fizeram encarar. Na hora também não. A última coisa que eu pensei foi esse combo, fé. Eu tava esperando o Skarner flechar pra fora, fazer alguma coisa e o cara vai pegando a antena. É, aquela hora no bote. Tim. Pergunta do Fexgu. Por que o Aurélio Sol não é picado no competitivo, sendo que o Champion desempenha muito bem o quesito roaming e tem um ótimo kit pra teamfight ou até mesmo pra pick-offs nas sides? Então, ele é até bom contra os controles que estão usando, lane phase e tal. Tipo, ele consegue colocar muita pressão. Mas a Aurélio Sol é um Champion muito difícil de jogar. Essa é a realidade. Pra você tirar, extrair bastante o campeão, usar bastante as habilidades dele, você precisa jogar muito com ele. E é o que acho que quase ninguém joga. Nenhum pro player acha que tem a mãe de jogar de Aurélio Sol. Pelo menos no CBLO. Então, é um Champion muito difícil de executar. E se você acaba não criando muita vantagem de game, criando muita vantagem pro seu jungler, acaba que fica o Champion meio difícil de jogar em teamfight. Porque ele não é tão forte em teamfight comparado ao Control Mage. Basicamente isso. Pergunta pra todos. Não sei porque é pra todos, mas tá pra todos. Do Gluck Boy. Por que o Woody tá aparecendo tanto se ele só tem tapa em um instante? Acho que você é o clínico de poder, né? Ah, você que sabe. O Woody tá aparecendo porque ele tem uma facilidade muito grande pra limpar a jungle. Então, com a velocidade que ele clina a jungle, ele consegue estar no mapa muito fácil, muito rápido. E ele consegue fazer dragão fácil, arauto fácil, justamente por ele estar no mapa sempre. E pela velocidade que ele faz também, porque tipo, até por fazer o objetivo ele vai muito rápido. E é isso. Ele é um jungle que sempre tem tempo na frente. Ah, só bate no meio dos bichos, velho. É, depois, depois você só corre a todos os caras. Essa é a pergunta que eu me faço também, mas sempre só corre, velho. Bagulho ferião. Mas acho que a build ajuda um pouco, né? Até o abrisinho lá de correr. Sim, vai roubar. Querendo ou não, é um standpoint e clique. Não dá pra dar pra fugir do auto-ataque. A não ser que seja um Shen ou um Jacks. Tem algo mais? Você vê cansado, mas... Morgan. Tem que comprar o Leonardo, que eu tomo o Leonardo. Pergunta pro PTT do Leonardo14092. Ezreal está fraco no competitivo? Por que que não pegam ele com mais frequência? Por exemplo, no jogo de domingo, ele não seria melhor do que Kalista? Imagina que seja bem diferente. É, são um estilo de jogos completamente diferente. Geralmente, você pega o Ez, assim, quando você quer jogar bastante pro topside. Ele é um... Ele olha que ele consegue farmar muito bem. É... Mesmo contra uma lane muito agressiva. Consegue farmar safe. Não precisa muito de cover, assim, early game. E ele já tem um estilo de jogo mais pra escalar. Mid, late game. Muito forte. Ele também não encaixa em todas as comps, assim. Geralmente, eu uso ele numa posição de siege. Alguma coisa assim. Alguma compa que não precisa muito de um hyper carry, assim. Tipo de... Pra derreter tank ou coisa do tipo. Então... Ele é muito situacional, mas... Eu acho que ele tá forte no meta atual, sim. Se o time tiver jogador de Ez bom. No caso, a Red pegou o Ez. O Titã é um jogador muito bom de Ez. E optaram pra escolher esse campeão. Acho que dá pra usar, assim. Você gostou da build nova que tá fazendo? Dractar e Essence Reaver? Eu gosto. Eu gosto, sim. Mas eu acho que... Se já tem, tipo, um, dois bonecos, assim, tank. Já acho um pouco difícil de derreter eles, assim. Então... Eu ainda gosto bastante da build antiga e tal. Mas... Quando tá contra um time bem squishy, essa build é bem forte. Não é estranho ter crítico pra ele? É um pouco estranho, sim. Mas eu acho que o Power Spike é de um item forte, até, com a colhedora. Pergunta pra todos, do Eridanus. A perspectiva de subir jogadores do Academy pra testar novas composições no split? Todos os times estão fazendo isso e é perceptível que isso pode, de certa forma, ajudar em vários aspectos. Principalmente no psicológico. Pode atrapalhar também. Tem os dois lados. O que vocês acham sobre isso? É uma coisa muito delicada. Um termo que pode dar muito certo, pode dar muito errado também. E você pode pegar o psicológico do time todo. Precisamos do coach pra responder essa pergunta. Próximo que responde, a gente faz um feat. Ou grava um vídeo e manda. Luci! Question for you! Are you here? Are you happy? Question for you is, why don't you play support in solo queue? Do you think it affects your performance in CBLO? I thought, like, playing solo queue in support, is, like, not helping for me. I thought, so, I did all roles, then, to understand more the meta. Now, I think, like, I should be more prepared and practice bowling. I was to not care about bowling, but now, I will just, maybe, play bowling a lot. It's all good. We need to play Seraphine. It's so much fun. I think it depends on the person. I think it happens. I think it happens. I think it happens. As a veces, you are very accustomed to playing one way, and the meta changes a lot. Because the LoL changes every week, basically. And then you can't adapt to it. Because, I don't know, you're so accustomed to playing one way for the time, that it's hard to change. But in general, I think it's better experience. Because, if you're in the stage, when you're in the stage, when you're in the stage, you're in the game, you need to see the difference. It's a experience that tells you. So, I think it's both sides. It's a fuck of two gumes. It's good and it's bad at the same time. I don't understand this question. But what's your experience with Chipopoo, things like that? I think it's the sense of playing so much time, that you're used to get certain things and maybe not have the ability to wait for something new. I think it's the sense of experience. I think, for example, let's say, 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 I'm going to a gank level 2. I'm sure that I'm going to a gank level 2. Maybe the experience atrapalhe, in this case. Because it's something that you think, it doesn't make sense this guy to go to level 2. Then you're going to a gank. I think it's a big one. I think you have to use it in the right way, right? I think, not only in the LOL, but in life, you have to always be reinventing it. You're always doing the same thing, and then you'll end up getting tired, or you'll end up getting wrong, even if you're right. So, at the end, you always have to always reinventing it so that you're the best. Look at the answer. Philosopher Tynons. Question for Lucy and BTT, do Gustavo. I'll do it in English. Why did Blitzpick know it was so risky wouldn't a Leona be better? Uh... If I knew we were going to pick, like, Yone Rumble, maybe Alistar was the best pick. But at that time, like, I was... I think I was ready for Blitzprank, but I didn't, like, play it a long time. I played bad. Sorry, guys. It's okay. It's a fun challenge. It's like, uh... How do I say it in English? Man, it's like, uh... It's like, uh... It's like, uh... It's like, uh... The two of them are confident. All right, so... I do it. I understand. But as he said, if he was going to take a Yone Rumble, I think Alistar would be a better option. Maybe even if it is a Leona. A Lane face would be a little bit difficult. But if we were going to fight more, I think we'd be able to win. Pergunta para todos, individualmente a PEN tem um time completo, mas em conjunto acaba pecando em alguns fatores. Na opinião de vocês, qual o principal fator para alavancar o time? Por que houve essa queda de atuação individual? Porque quando o time não está indo bem, é normal que os jogadores individualmente acabam errando mais mecanicamente, errando em team 5 e tudo mais. E acho que as primeiras semanas do CBLOL a gente estava muito assim. A gente não estava jogando como equipe e isso estava afetando o jogo individual de todo mundo. Ninguém estava jogando bem, literalmente. E a gente está treinando para encaixar isso aos poucos agora. Acho que, acho não, tenho certeza que as últimas duas semanas de treinos a gente melhorou bastante como time. Tipo, a gente estava jogando como time mesmo, não era só jogada de individuais, estava ganhando os treinos e tudo mais. E não falo isso só pelos resultados dos treinos também, mas pelo jeito que a gente estava jogando, a gente sabia as coisas que a gente estava evoluindo, as coisas que a gente estava errando e trabalhamos para melhorar. Então, quando o time está voando, é muito mais fácil se destacar individualmente e vice-versa. Isso é verdade. A gente está de boa ainda no campeonato ou está perigoso? Ah, de boa no Plano Forte. Não está na melhor situação aí, mas está... É, dá para passar tranquilo aqui. Não dá? Então está show. Um começo turbulento, nada mais. Quando só depende da gente, está tranquilo, né? Sim, sim. Depender de resultado existe. Tinos, pergunta do Glucoutinho. O que você acha melhor? Pantheon Rogalio. É engraçado que são dois tipos muito diferentes. São muito diferentes. Apesar dos dois terem o título global, que eu acho que essa foi a linha de pensamento do cara que perguntou, são champions muito diferentes, que encaixam em golpes muito diferentes também. Galio... Pode escolher eu. Galio, hoje em dia... É, era para escolher um? É. O que você acha aí? Qual você acha que é melhor? Pergunta. Galio, não sei mesmo. Galio, com certeza. Achava que era para explicar diferente... Não, Galio, você está tão falante. É, a gente está de mágica. Não pode ser isso. Galio, Galio. Pergunta para todos. Qual foi o maior mecanismo, qual é o maior mecanismo que vocês usam para se jogarem motivados? Vocês ouvem alguma música, vocês fazem meditação, tem alguma coisa que vocês fazem? Mas foi o que? No dia do CBLOL? É, acho que não está muito claro, né? Tem alguma música que motiva? Música de Boku no Hero? Estava motivada? Do Naruto? Não. É, estou aqui. Ninguém se motiva. E quem está motivado? Então é isso. Ninguém se motiva. É a vontade de ganhar, mas não é isso? É a vontade de ganhar. Sim, sim. É uma boa. Pergunta para o Ropô, da Lívia. O fato de ser solado na lane e abala o restante do jogo, o que você acha que faz com que você morra no 1v1? Eu não me abalo não, para ser sincero. Eu sei que mesmo quando eu morro assim, eu sei que eu consigo impactar o jogo de alguma maneira, de qualquer jeito. Mas é muito ruim, obviamente, morrer um contra um. Então, normalmente, enquanto eu tento fazer alguma coisa a mais, o que eu deveria, eu sempre me ferro. Acho que já está dando uma diminuída. Vai diminuindo ainda mais. Mas, em geral, assim, eu no meu psicológico não muda em nada. É só, tipo, meu Deus, se eu tentar fazer uma coisa aqui, morri, mas bora para o próximo. Tipo, não tem como eu voltar no tempo. Só se for de eco, de eco volta. Volta só se for de eco, de eco volta. De eco volta no tempo. Por que eu faria pensando em uma coisa? Pera, mas por que não usa eco na jungle? Estou roubado na solo queue. Ah, é muito fraco no começo do jogo. E é lento, né? E é lento, não pode jogar tudo. O jogo de competir é muito chato. Você tem que formar muito e seu time pode acabar sendo punido por isso. Porque eles nunca vão ter um jungle ali para ajudar, mas depois ele fica muito forte. Pergunta para todos, do Dan Bass, qual o anime favorito de vocês? O Ankees. Não vejo anime. Full Metal Brotherhood. Nice. Boa, homem de cultura. É essa, mano. Mano, atualmente, acho que é Attack on Titan. Ninguém vai falar Jujutsu, né? Não, Jujutsu é bom, mas eu não comecei ainda. Ah, tá bom, mas tem que ser o melhor, tá ligado? É, é o melhor. É, é o melhor, é o melhor obrigado. Quando eu sou o Kimetsu, todo mundo fala, nossa, eu não quero anime. Exato. Dragon Ball. Dragon Ball. O meu é Naruto, Naruto. Naruto é bom também. Lucy, você assiste o anime? Não. Ah, eu assisto o One Punch Man, você não? Nice. Essa é a minha lista, Jujutsu. Essa é a sua raptatua. Eu acho que você vai gostar. Não, como assim? Do One Punch Man. Ah, você tem o Saitama no braço? What the fuck? What the fuck? Que otaku! Isso é. Tem que me ver a like? Que otaku! Pergunta pra todos do Thales. Historicamente é comum ver grandes times encontrando seu sucesso dentro das amizades entre os jogadores. E a G2 é um grande exemplo disso. Como vocês como equipe junto com a Coaching Staff trabalham essas relações interpessoais? E o quão importante vocês acham que são para o resultado dentro do jogo ao curto e longo prazo? Mano, esses caras estão muito curtos. Estão muitos. Estão incríveis. Ah, não trabalha com o Coaching Staff. Isso é uma parada que tem que ser natural. Acontece, né? É. É questão de convívio, questão de realmente não gostar do outro, de conviver com o outro, de trabalhar um com o outro. E é isso, cara. Até porque quando não rola esse negócio de gostar de trabalhar com o outro, fica um clima bem ruim. Então com certeza eu acho que vai atrapalhar o nosso trabalho, o nosso rendimento. Então é uma relação boa, é muito importante. Só que eu não acho que existe esse negócio já de trabalhar isso. Essa questão de, mano, serem seres humanos decentes aí e tal, né? Normais. Que a gente não tem problema. Mas eu acho que a gente, nesse quesito, a gente se dá muito bem. Acho que todo mundo se dá muito bem com todo mundo. A gente se diverte bastante até durante a semana, nos treinos, etc. Então, é, eu não acho que a gente tem problema desse negócio. Mas é temporário, vai mudar, vai se divertir. Lucy, você acha que ser amigos fora do jogo ajuda? Ou não? Um pouco. Tá, vou fazer a última pergunta. Pro robô. Pergunta pro robô do Leandro. Apertou-tou-tou-tou, tá até com o time. Mesmo com os tanques estando fortes, por que não vemos a presença deles? Eles não costumam aparecer, mesmo contra composições favoráveis? Qual é a razão de existir esse vício dos top laners brasileiros em pegar lutadores e nunca tanques? Cara, os tanques, eles são, como eu posso dizer, eles são difíceis de jogar. A parede, a galera acha que é o mais fácil, só que principalmente em fight é bem complicado se jogar de tanque. Se você erra, usei skill e errada, seu boneco é um lixo, basicamente. Se você tá de mal fit, você erra ult, o champion é um lixo. Se você tá de saio e erro que seu champion é um lixo. Então, a galera daqui gosta também de ter uma lane phase mais forte, ficar jogando com o jungle. A galera do Brasil gosta muito de jogar pro top. E, em geral, ninguém joga de tanques, basicamente, por isso. Os tanques, normalmente, eles perdem um contra um contra os carries. Então, a galera prefere ganhar um contra um, prefere ter uma lane phase mais forte pra jogar com o jungle. E é isso, basicamente. É, eu quero ser os carregadores, né? É, o role. É, vamos ao role. Pergunta pra todos. Eu menti, essa vai ser a última. O que vocês fazem antes dos games do CBLOL? Rezam, bebem, planejam pra fazer um jogo? Qual que é o role? Bebem muita água. Eu vou no banheiro. Cara, eu dou uma corridinha. Quando eu acordo, eu não faço mais nada de mais, não. Eu gosto de assistir o jogo do time que a gente vai jogar contra. Tipo, uns dois jogos, assim, os dois últimos jogos. É isso, suave. O que você faz com a cara? Eu coloco um espalhão alto, não? E... Fico esperando o jogo. Não, antes que pensem coisas maliciosas do banheiro, é porque... Ah, dor de barriga. Ah, entendeu? Aí eu vou... Faço o número dois. Número dois que se caga tudo. Lucy, what do you do before the game? Listen to music, relax, relax, relax... Like some kind of... Meditation. Hmm, ele fap. Can I say that? Of course you can. I can't say that. Of course you can. I just... I just usually drink coffee. Então, esse foi o P responde. Ah... Todo mundo feliz. Sentir sinceridade nessa tristeza é a melhor coisa. Muito obrigado por assistir e não esqueçam de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, ativar o sininho e deixar nos comentários o que você achou, o que você gostaria de ver. E a gente se vê na próxima semana. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí